Conversando com o Magari Broda, ele que é secretário de Cultura e Turismo na gestão municipal Eunício Barreto, ele que está no segundo mandato a frente dessa pasta e que participou nessa sexta-feira do encontro de secretário de turismo promovido pela Câmara de Turismo da Bahia de Todos os Santos aqui em Itaparica. Como é que você viu esse evento que é realizado aqui hoje e a importância para que seja alavancado turismo em toda a região? Então, mascarinha, um abraço aí para todos da TV Sagem, esse foi um momento muito importante para os municípios da Bahia de Todos os Santos, onde conseguimos em unanimidade prosseguir até dezembro com nosso amigo cafezeiro como presidente, pois a eleição seria agora em abril, então conseguimos promover para ficar até dezembro, né, uma pessoa guerreira, desbravador que vem aí nos ajudando, os municípios menos favorecidos, ele sempre à frente. Agradecer também a Carlos Silveira pelo convite, né, e pelo carinho que vem tendo com todos os municípios, e dizer que esse evento é um evento de grande importância para a Bahia de Todos os Santos. Nós estamos na fase ainda do coronavírus, infelizmente, a vacina está aparecendo agora, e que há probabilidade de a Feira Caxi ser realizada esse ano? É, assim como outros eventos, né, infelizmente a Feira Caxi não ocorrerá esse ano, mas vamos aí trabalhar, pedir a Deus, ter fé em Deus, que essa vacina venha logo para todos, e que com certeza em 2022 teremos a Feira de Caxi. Agari, como é que está a conservação do patrimônio, histórico e cultural lá no município de Nazaré? E se vai ser aquelas construções de estilo barroco? É, assim, né, temos muitas construções, inclusive temos prédios tombados no município, e nós estamos olhando todos com carinho para fazer um trabalho juntamente com o IPAC e o IPAM, para estar revitalizando, além dos tombados, os demais patrimônios históricos e culturais. Temos também o monumento Jesus de Nazaré, que é um monumento, o qual é um dos pontos turísticos hoje mais ativos no município, aproveitar e convidar vocês que estão aí nos assistindo a visitar o monumento Jesus de Nazaré. E a TV Ságio, Gazeta do Reconcavo, agradece o espaço que aberta aqui e as suas considerações de Nazaré. Primeiramente, agradecer a Deus, né, agradecer a Prefeita Eunice por estar me dando esse privilégio de continuar como Secretário de Cultura e Turismo, agradecer a vocês, a TV Gazeta, a TV Ságio, que sempre presente nos representando, e agradecer a todos, e em especial mandar um beijo aqui para a minha família, que sempre me abraça, sempre me apoia, e dizer, você que está aí nos assistindo, quando tudo isso passar, seu destino é Nazaré. Visite Nazaré.